Secretária Fátima Camino, como é que vai se dar a programação do festival junto com a aparição do Papai Noel no Castelinho? Bom, nós teremos durante cinco dias atividades no Castelinho com a presença do Papai Noel, recebendo as crianças, as cartas e fazendo visitas, né? Temos também as apresentações culturais no palco da Praça Manduladina acompanhando todos esses dias. Vai ter início dia 18 e terminará dia 22. Então, a partir das 18 horas até as 22 horas, estaremos recebendo todo o povo de Parnaíba e turistas nesse momento do Natal de Luz. A presença da CEDESC, sempre aí com o pessoal também, fazendo parceria com esse trabalho, né? Junto ao Papai Noel, a casa. A casa internamente será decorada com o quarto do Papai Noel e a biblioteca do Papai Noel. E teremos, então, esse efetivo trabalho das secretarias envolvidas, principalmente Cultura e CEDESC, nessa recepção. Nós estaremos iniciando dia 18, a partir das 18 horas, né? Estaremos concentrados na delta, na entrada da cidade, para iniciar a carregada do Papai Noel, que culminará na Praça Manduladina com a presença de autoridades, prefeito entregando a chave da cidade para o Papai Noel. Certo. E a programação musical no palco da Praça Manduladina, serão de artistas locais? Serão de artistas locais, presença das nossas igrejas e também das nossas escolas públicas. Estarão lá fazendo, apresentando corais, tudo relativo ao Natal, apresentando teatro, danças, todo esse envolvimento artístico. Estarão lá fazendo, apresentando teatro, danças, todo esse envolvimento artístico.